Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Final Fantasy XV. Ok, vamos para mais uma caçada de tempo limitado. É... Contra o... Em português eu não peguei o nome direito, mas... É... Aspidokelon. É... Perto de Ravató, mas antes. É entre o... Estrada, que leva para Ravató, e o Rio da Donzela. Mais ou menos essa é a intersecção. Aí o inimigo é vulnerável... Ele é resistente a gelo, então faça uma magia que não tenha gelo. Vou gastar os meus bonecos de Lord Vexus, mas é... Uma coisa temporária, eu não vou manter esse save, é só para caçada. Que eu estou fazendo isso aqui. E vamos lá. O inimigo também é vulnerável a adaga. E eu fiz a refeição do... Da sopa de cauda dourada. Então, danos críticos garantidos. Aí tem uns penetras aí, uns cavalos. Vai atrapalhar um pouco, mas tudo bem. Aí... É bom você ter a... É... É... Aí, sem os penetras. Aí vai ficar bem fácil. Matar o inimigo, se você tiver com o HP cheio de preferência, porque aí você pode causar muito dano com a Dagsville. Porque eu tenho que mandar a Dagsville, aproveitando que o inimigo é vulnerável a isso. Então a gente usa... A melhor arma do jogo. Não tem golpe de elo, mas eu não preciso de golpe de elo. Eu só preciso de um campo de batalha limpo, né? Mas, tudo bem. E aí, vocês notam como é rápido matar os caras. Tendo a adaga do... A Dagsville. E aí, fica nisso. Aí, usa magia. A Dagsville com fortalecimento. Gapé cheio e... Sopa de cauda dourada pra causar dano crítico garantido. É tranquilo. Essa aqui deve ser a última caçada de tempo limitado por algum tempo. Já que... É... Teremos semana que vem episódio pronto. E... Com isso, eu imagino que as caçadas de tempo limitado vão parar. Se for que nem o... Episódio... Gradiolos. É isso que vai acontecer. E deve também parar. Os desenvolvedores provavelmente querem que a gente foque... No DLC, né? Que saiu o trailer. No vídeo anterior, ou... Das caçadas de tempo limitado, eu falei que não tivemos trailer. Mas tivemos. É só procurar no... Canal do Final Fantasy XV, no canal... Da Square Enix, seja lá que... Nacionalidade. Você encontra. Tem muito spoiler, esse trailer. Então, eu não vou entrar em detalhes, só que... Aí fala do... Personagem... Convidado, que teremos. Fala um pouquinho da história. Do... Mostra mais... Gameplay do que vimos na E3. Inclusive, armas diferentes. Inclusive... Mencionaram na E3... Que... Ia ser uma parte de... Que você controla... O Snowmobile. E... Isso aí vai aparecendo. Quer dizer, só apareceu no trailer. Vamos poder realmente... Controlar o Snowmobile. E deve ser legal esse... Esse DLC. Pelo trailer. Se o trailer for tão bom quanto a DLC. Então, deve ser bom. Ignis! Aqui. Isso deveria te dar um ponto. E... Semana que vem, então, teremos... Episódio pronto exclusivamente do canal. Só vai ter isso. Deve dar mais de dois vídeos. Talvez... Eu acho até provável que dê mais de três. Mais de dois vídeos. Talvez três. Ou quatro. Se a duração for a mesma que o... Episódio... Gladiolos. Três vídeos. Isso é a parte principal. Seus desafios. Que data pendente. Eu preciso mostrar... Os desafios do... Episódio... Gladiolos. Um deles eu já fiz. Falta só fazer o vídeo. Mas eu nem sei qual é... Qual o desafio do... Episódio pronto. Então, não sei. É... Eu espero que seja mais longo. Talvez quatro vídeos. Enfim. É... Próximo vídeo. Próxima semana. Eu acho que vai ser só... Episódio pronto. E eu espero... Resolver tudo em uma semana. Não mais do que isso. A parte principal. Fora... Os desafios que possam ter. Depois... Estamos acabando a série. Essa semana... Acaba... Acabam as... As dungeons de ameaça. E tem algumas coisas menores... Que eu gostaria de... Comentar... E mostrar... De Final Fantasy XV. Ok. Você pode ir para um ebonê. A próxima semana... Deve dar mais... Duas, três semanas. Pronto. Missão cumprida. Aí... É... Eu só fiz uma vez... Essa caçada. E provavelmente... Não vou fazer mais. Porque eu só pretendo... Voltar a jogar Final Fantasy XV... Quando... Saiu... O episódio pronto. Ah sim. Semana que vem teramos... Também a atualização. Acho que é 1.11, né? Também pretendo fazer vídeo sobre isso. Não vou fazer mais essa caçada... Porque... Finalmente consegui... Na última semana... A... Afro-espada. Beleza. Eu vou mostrar agora... Contra inimigos. A música que toca... É a mesma da... Das missões temporárias. Uma arma até que bonitona. Bem forte até. É mais forte que a espada do Gange. Você ganha no... Episódio... Guardiou-os. Ah, e no... Trailer do episódio pronto... Não tivemos... Spoiler sobre o que a gente ganha. E on we go. Indeed. No episódio pronto... Pro jogo principal... Se é que a gente ganha... Mas provavelmente deve ganhar... Roupa e uma arma. Se for que nem... O episódio... Guardiou-os. Só mostrando aqui o... A espada. Isso. Essa aqui é a última caçada... De tempo limitado... Por algum tempo... Antes do episódio pronto... Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir... E até a próxima.